Tô reiniciando o jogo Tô reiniciando o jogo Tô reiniciando o jogo Tô no... Cemitério É o mesmo rolê, né? O que importa Acendo o cemitério Acendo o cemitério é foda pra mim que eu vou reiniciando Vai reiniciar? Já reiniciei Beleza Mano Foda que você respawnou Quer dizer As armas, pelo menos É Falou pra você O corpo ficou? O corpo ficou Eu vou marcar a descida dos caras, cara Os caras do entorno Tô logando Beleza Relaxa Os caras nem desceu aqui Eles foram direto no posto Depois ele vai pra lá Depois ele não vai rushar Bora Posto de grãos Ah, no posto ali do... De gasolina mesmo Posto de gasolina ali? Acho que é Sei lá Por que? Ah, é posto de grãos Comércio de grãos Caralho Caralho Que lag do caralho Caralho, pra mim tá tudo carregando aí Mas tem passo atrás aí, tio Eu acho que é Skav É Skav É Skav Pegar meu leão aqui no cofre Leão não Polar No cofre eu nunca consegui pegar nada de bom, mano Nem nunca Vamos lá Comprei essa chave de otário Eu gosto do primeiro mapa Primeiro mapa Dropa muita chave, velho Eu acho que não vale que dropa mais chave, mano É nada Aqui, ó Tem mais uma chave aqui, ó E nem em mim não, viu Nem em mim Se foi em mim, foi... É, soltaram smoke lá no... No grãos lá Lá no grãos não No... Tábulos É, soltaram que tem... É, sabendo que tem... Tábulos E... Bichinho ali Comerche de grãos Comerche de grãos tem que vir pra cá Pô, estreta com... Tábulos É Ali lá, só tem um tiro ainda lá Comerche de grãos? Quer ir lá buscar eles? Fazer Bora lá, então Opa Não, não Aqui, ó Tá vindo aqui, ó Tá de HK ou R57, que não tô isso Pelo tiro parece uma HK, mas não tá salenciada não Nossa, nossa, nossa Ou tá cheatado ou é um deus Ela me matou O que que ele tá achou? Mano, tá ali na... Nas morrinhas atrás dos carros, tá ligado? O maluco tá cheatadaço, eu acho Nem eu Do jeito que eu vim, o cara me rajou Hum Tem granada? Tem cara aqui também O granada Tem dois caras, Shu? Uhum Tô me... tô me consertando aqui O cara me rasgou inteiro Vou fechar a porta aqui, mano Que se não esse cara faz uma granada aqui dentro e me mata É só um aí? Hum... na rua eu só escutei um Aí, agora eu vi onde ele tá Onde ele tá? O cara aqui tá bem no portãozinho mesmo Mano, é que ele tá bem no portão, mano No portão que você diz, no portão de ferro? É Ele tava tentando pular Eu acho que ele tá tentando... Ele pulou o caminhão, sabe? Ele tá vindo no Shu Caminhão que dá a volta ali Ah, eu vi um aí contigo também Granada onde eu tava Se você pular, você toma, filho Eu disse que se você pulasse, você tomava Boa, agora falta o cara daqui Não, tem mais um aqui É, tem esse cara aí, mas tem mais um aqui Não, acho que esse cara tá aqui, ó Cuidado aí, eu tô carregando um pente aqui Você tá mais ou menos, Shu? Onde esse cara tá? Na rua? Na rua, perto dos carros, tá ligado? Carro quebrado que você entra pela rampinha Ok Vai aproveitar que tá no... Tá passando o negócio, ele vai avançar no Shu, o cara aqui, eu acho O daqui não avança sem eu ver ele Tá passando o carro aqui Pra marcar onde ele tá de novo Pra marcar onde ele tá de novo Até agora eu não vi os caras chegando do outro lado aqui não E esse que tava aí com você? Tá aqui ainda, mas eu não sei onde ele tá não, mano Ele tá no Shu, véi Os caras do outro lado tá chegando Por enquanto só um Tô vindo, tô vindo Dois Dois, dois Passar aqui que eu fiz, toma Ó o cara... Ué Deu a cara lá no... É três, viu? Um tá entrando pra esse lado aqui O outro... O outro... Eu acho que o outro que tava aí, ô Xuxu Tá lá no... Lá treta com esses caras Ou não É, é ele mesmo, é ele mesmo É... Tem uns três aqui, viu? Tem uns três aqui Caralho, não consigo subir nessa porra... Porra, preciso subir pro segundo andar aqui, vou subir pro segundo andar Tem uma granada ali? Não sei se eu matei, viu? Um... Dois tá recuando Um... Um... Dois tá recuando Tá mesmo Parece que o cara conseguiu levar um... O cara que tava do teu lado aí Tá voltando, tá recuando, tá recuando ainda. Ele atravessou o caminhão? Ele atravessou a rampa? Não, não. Ele pulou e ficou parado no cover do caminhão. Tem mais um, tem mais um. Sabe se eu matei? Matou, matou. Tem mais um agora. Eu acho que é o outro. Se tivesse uma granada, era só jogar ali, velho. O caminhão se acabou. Eu tenho. Tem? Ó, já que aqui, ó, bem aqui, eu vou marcar. Depois do caminhão, tá ligado? Abre o mapa pra você ver. Abre o mapa que você vai saber exatamente, a gente tem que tacar. Pararei. Ah, você já fez barulho. Que barulho sem querer. Não, nem pegou. E esse é o Molotov. Fui eu. Certamente aí que ele dá. Talvez ele tá avançando um pouco. Nossa, que susto. Essa mochila tô aqui, velho. Vou usar o penquilo e eu vou ruxar ele. Tem certeza que eu matei o que tava atrás do carro? Aham. Eu vi gemido, mano. Mano, ele é de norte. Ah lá, o Luth tá atrás. Fica nesse cara, velho. Tem nada aqui não, xuxu. Ué. Será que esse cara tá se arrastando, mano? Tem certeza que você escutou dois aí. Lógico, escutei, escutei. Vi dois, mano. Meio, drop caiu aqui? Descutei. Ah, foda-se. Eu tava caralho. Tá logo essa dúvida. 14 minutos. Ah, sei lá. Eu já tô looteando o cara aqui. Perdemos tempo não. Não tô aqui, pariu. O cara é deitado no lixo, mano. Mano, nunca que eu ia ver esse cara aqui, viado. Nunca que eu ia ver esse cara aqui, xuxu. Major. Eu nem que antigamente era Major. Segundo a conta, pelo menos. Agora tem aqueles dois caras lá, velho. Mano, eu tô achando que eles mataram alguém desse lado. Só que eu acho que... É, só que eu acho que os caras tá cravando lá na casa, sabe? É, mataram. Bem na rampinha? Não, no carro. Traga o carro. É, o cara que tava camperando o Major que matou ele. Não dá mais pra colocar uma mochila dentro da outra? Ah, dá. Não dá não. Oxi. Assim, pô. Não dá não, caralho? Não dá com o esquina? Não, com duas mochilhas igual aqui. Ô, louco. Eu fiz na partida passada. Mas de colocar a mochila aberta dentro da outra? É. Não consegui. Tem espaço o suficiente. Ué, eu tive certo uma coisa lá embaixo. Não tinha. Eu já enrolei, já se por aí. Opa, passo. Chegando aqui. O senhor? Tô indo. Atrás daquela casa que tem a janelinha virada pro outro lado. Não, não passou a casa ainda. Ele tava no mato. Mais ou menos aí. Dropar a mochila aqui pra ruxar. Pera, não tem muito tempo não. O que é isso? Se você conseguir cruzar, gay, a nossa extração é pro outro lado. Vambora? Não tem que entrar, então. Ah, tá bem de luxo também, né? Ok. Eu também tô bem de luxo. Ah, então. Passou o buracar 102, o cara aqui. Não, a gente se pega. Ah, tá aí. Quer dizer, meia K-102, um pedaço dela. Dá uma mira, alguma coisa, eu não pego. Tô sobrando um eslizador, um fone. Vai pegar essa seringa aqui? A vermelha? Não. Nem vi seringa vermelha. Eu usei aqui, mas se quiser tem mais outra. Não, não. Não, não. Passa aí, Xuxu. Vai cair, Xuxu. Ah, é Xuxu. Tem um bolo de Xuxu ali. O boletim que eu preciso... É, é 57 HK. HK. Dá um cover aí, mano. Pegar esse... Trocar esse rig aqui. Passar lábio no meu copo Pô, tem que tomar cuidado aqui, o cara das costas pode estar vindo É, por isso que eu estava fazendo troca rápida Esses bagulho que vem umas coisas boas, às vezes, no modo pago Acabou a seringa de força na hora certa Nossa, bicho, tem uma M110 aí? Não tem espaço, mano, só que ela está normal Eu vou enfiar onde? Só se for no cu Eu pegaria, mano, mas... Está quieto Você está sem mochila? Estou sem mochila, não Para mim também você está sem mochila Você está sem ringue? Não, para mim você estava com mochila até agora Tá ligado? Estou sem voar, estou com sua arma para trás aqui O bug do jogo Rendeu? Essa aqui rendeu, velho Essa partida foi boa Não, ela jogou bem ali, pô Nossa, jogou bem pra caralho Isso que nem as vezes tem que fazer Tipo, tem dois caras Um fecha cada lado, velho Deixa os caras entrar não Se entrar é pior, mano Eu saí com 500 mil, não sei nem de onde, velho Então, joga Ai, deixa eu ver aqui Resultados da carreira Cadezinha bonita, vem pro pai É, eu não matei o... O cara na granada, não Matou, né? Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Obrigado.